E fala galera, tô de volta no Insane.g, o site que é insano, aqui você pode fazer o upgrade de skins e também o Crash, que é uma das coisas mais insanas que existe. Eu vou demonstrar pra vocês hoje, inclusive o site tem um sistema bem legal de bônus no primeiro depósito de 100%, é só usar o cupom que tá na descrição e todos os seus futuros depósitos também você tem um bônus de 30% com um outro cupom que é o login30. Pra você ativar o cupom aí de 100% de bônus é só você clicar no seu perfil e usar o cupom login aqui, beleza? E galera, aqui no Insane eu gosto de tentar doideiras no Crash, eu vou começar aqui, acabou de crachar duas vezes bem baixinho, vou começar com uma skin de 50 dólares, quero tentar fazer ela multiplicar por 5 mano. É possível, é possível, nada é impossível aqui no Insane, tá ligado? Pode acontecer coisas insanas, insanas. E basicamente aqui o Crash vai subindo, 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 eu posso retirar a hora que eu quiser, por exemplo, vou retirar no 2x que acho que já tá bom. Dobrei aquilo que eu acabei de colocar, que foi uma M4 e ela se transformou em uma luva. Eu acho que ia chegar em 5x e eu vacilei. Ah lá, ia chegar em 5x, não ia chegar em 5x, achei em 4,50. Galera, além do Crash, que é muito legal, mas às vezes você tem que dar um pause e tal, e só dar uma analisada, você pula um round e tal, você pode vir no upgrade. Ah, o upgrade eu me divirto, vocês estão ligados como é que é? Vamos ver se a gente consegue um upgrade aqui de 50% de chance. Toma, tá na tela, vamos ver, vamos ver, vamos ver, bora. Começou, continua, putz, perdi, perdi, deu errado. Vamos fazer um upgrade de novo, só que com 60% de chance, mais fácil de dar certo, bora, 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 bora. Tem que seguir aqui esse gráfico, passar e continuar. Boa, verdinho, deu certo. Galera, de volta no Crash, tá rolando um Crash aqui de 13x, velho, eu devia ter entrado. Achei que não ia dar bom, mas olha isso, o negócio tá multiplicando infinitamente. Crash 1 em 21x. E galera, aqui no Incense vocês podem depositar cash ou skins, tá? É só vir na área de depósito aqui e selecionar skins se vocês quiserem. Porque daí com essas skins que vocês colocam no upgrade, que podem transformar em outras skins e depois vocês retiram pro inventário. O shopping aqui, mano, de skins é insano, tá ligado? Tem muitas skins mesmo, pode colocar o valor que for aqui. Vai ter skins, tem adesivos, tem luvas, alpes, dragon lord e gangneer, tá? Tem de tudo no site. E eu vou tentar entrar no upgradezinho aqui, mirando no 3x, velho. 5x eu acho que é muito arriscado. Ah, caralho. Coloquei, mano, coloquei com a meta de 5x. Coloquei uma skin de 50 dólares. Vai, vai chegar no 2x, vai chegar... Nossa, crashou no 1.70, mano. É agora, velho, é agora. Quero transformar uma skin 5x mais caro. Será que vai dar, mano? 3x crashando baixo. 1,50. Beleza, beleza. Continua, passa de 2x. Passou, tranquilo. Crashou em 2.11, velho. Acho que 3x é mais fácil. Se eu perder essa minha skin de 100 dólares, eu vou comprar outra skin que eu tenho 300 dólares de banca ali, esperando. Vamos tentar triplicar sem clicar pra sair, sem clicar pra sair, sem clicar. Deixa aí, deixa aí. 1,50. Vai, vai, vai. Tá valendo a luva. 1,90. 2x. Eu não vou tirar, eu não vou tirar. Vai. Passou 2,50, chega em 3. Passou de 2,50. 2,75. Yes! Boa! É isso que eu tô falando, meu amigo. E o negócio não para de subir. Caraca, parou em 4.3, velho. Certinho. Se eu tivesse colocado 5, eu ia perder. Agora que eu tô reparado, eu vou tentar fazer outro upgrade aqui, mano. Um upgrade mais a escada. 40% de chance. P90 pra uma faca. Será que rola? Upgrade na tela. Tá rodando. Tá valendo. Vamos, vamos, vamos. Continua. Continua. Deu bom! Mais uma faca, mano. Luva e faca. Beleza. Não estava com uma quantidade insana de grana. Então, não são luvas e facas super, hiper, mega fodas e factor new, né? Mas mostrei pra vocês como que dá pra fazer uma grana aqui na doideira, né, mano? E, galera, explicando como que funciona aqui o Insane, esse bônus 100%, vocês estão vendo que eu tenho duas luvas aqui? Isso significa que esse item está sendo clonado e eu tenho que jogar alguns games pra ele ser realmente liberado e você ganha esse item, caso você consiga chegar aí no número que tá pedindo ou simplesmente você ignora. E esse é basicamente o bônus primeiro aí de 100% que você tem. É um site que é diferente. Nunca vi nenhum site fazendo um bônus de 100%, mas também não é tão facinho de você conseguir garantir aí o seu bônus, tá? Não é a coisa mais fácil do mundo. Pra finalizar, vamos tentar um upgrade mais difícil, 10x, mano. É uma skinzinha baratinha aqui. Vamos ver se chega, vamos ver se chega. É uma skin de 1 dólar, praticamente. Será que ela chega em 10 dólares, mano? Vai, 10x é o que eu quero, velho. Vamos ver se der. Ah, deu errado, deu errado. Vou comprar mais uma skin de 1 dólar. Vamos lá. Será que chega ou será que não chega no 10x, mano? É muito, muito, muito doido se chegar. Mas eu vou ficar meio triste que eu tô entrando com 1 dólar só, né? E não com 100. 1,50. Passou do 2x, já tá legal. Dobrou já. Crachou. Pô, mano. Galera, ainda no Insane, você tem aqui na sua conta um sistema de caixas grátis, que é muito legal, né? Um bônus que você pode recolher aqui no seu perfil. Vou abrir essa caixinha aqui pra ver o que vai dropar pra mim. Será que vem faca? Caiu essa alguezinha. Beleza. Valor de 1 dólar. E bom, pra finalizar, eu pensei que a gente podia transformar essa Shadow Daggers em uma faca melhor, mano. 48% de chance. Tá bem fácil de ganhar. Bora, velho. Bora. Eu confio. 3, 2, 1. E se transforme em uma faca mais top. Deu bom. Deu bom. É isso, mano. É isso, mano. Queria uma facinha mais bonitinha, né, mano? Beleza. E aí, pra finalizar, vamos acertar outro upgrade. 65% de chance. Uma outra faca. Não quero essa luva, não. Huntsman Doppler Factory New. Tá na tela, tá na tela, tá na tela. Tô tenso, tô tenso. 65% de chance. Vamos, 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 vamos. Deu certo, mano. Agora, agora eu fiz o profit. Agora eu dominei. Eu falei que no upgrade eu era um monstro. No crash eu tenho um pouco de medo. Galera, eu lucrei acho que uns 300 dólares aqui hoje. Bom demais, velho. Duas faquinhas. Tem mais uma caixinha aqui que acho que eu não abri. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente gosto desse site, mano, Insane. É um site bem divertido. É um site muito louco. Meio arriscado, claro. Sorte e azar. Tá sempre em jogo. Hum, discoteque, mano. Uau, eu amo essa skin, velho. Pessoal, vocês podem depositar aí do jeito que vocês fizerem, mano. Ó, todos os métodos estão na tela. Tem Pix, tem cartão de crédito, tem o boleto, tem as skins de CSGO, né? E também tem criptomoedas. Todas as formas aqui você pode depositar e retirar o seu dinheiro. E o shopping de skins aqui do Insane, mano, eu sempre fico bem impressionado quando eu entro aqui nele. Tem muitas skins high tier. Você vai encontrar todas as facas praticamente do CSGO e luvas. Não só itens muito caros, mas também itens de entrada mais baratos. Galera, gosto muito do Insane. É um site muito top mesmo. Conheço há muito tempo. E é por isso que eu recomendo pra vocês. Então pode confiar. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.